O México, de fato, está um pouquinho retraído, eu acho, nesse momento, estou andando aqui, não quero fazer nenhum julgamento sobre o México, mas tenho a impressão que não é pelos motivos a que a senhora, de alguma maneira, sutil, aludiu. Acho que eles estão numa transição, acho que o presidente não quer se pronunciar num sentido que possa parecer uma pressão às vésperas dele deixar o poder. Eu acho que é mais uma situação desse tipo do que realmente uma colocação filosófica, até porque, em outras situações, como, por exemplo, nas votações na organização dos Estados Americanos, o México se recusou até a sentar. Então, acho que ele não tem nenhuma simpatia, nem acho que a razão é outra. Bom, finalmente, para abordar o tema que é o que agrada mais à imprensa, eu não fiz uma proposta, nós nunca fizemos uma proposta de novas eleições, inclusive, é um tema, eu ouvi isso a primeira vez, não posso dizer de que é isso, me permiti, mas foi de um não-brasileiro, desses muitos contatos internacionais, como é que vamos resolver? Só se fizer novas eleições. E eu acho que, digamos, o que é curioso de novas eleições é que tanto um quanto o outro podia aceitar facilmente, não é? Se eles ganharam, se eles dizem que ganharam, ganhariam de novo. Bom, mas, enfim, não, e com uma supervisão... Não, porque a senhora mencionou um ponto importante, a V. Exª mencionou um ponto importante que eu quero abordar. É, não é que às vezes a gente passa para o coloquial sem querer, que é o importante que eu queria abordar. Nós achávamos muito importante, isso fazia parte, inclusive, do Acordo de Barbados, uma supervisão internacional forte. e a principal, tem duas entidades que eu saiba que têm capacidade de fazer isso. Eu já participei de algumas vezes, acompanhei no Brasil, acompanhei em outros lugares, que são a OEA e a União Europeia. A OEA é impossível. A OEA, depois do que aconteceu na Bolívia, eu não vou entrar aqui no mérito, porque senão a gente ia para o outro campo. A OEA não tem credibilidade junto aos regimes progressistas da América Latina. Então, a União Europeia seria natural. Eu acho que a União Europeia cometeu um grande erro, porque ela foi convidada, mas ela manteve as sanções sobre algumas pessoas fundamentais, a vice-presidenta, o presidente do partido. Aí o governo, se foi pretexto ou motivo, eu não tenho como dizer, mas foi oferecido um pretexto, de certa maneira, para ela ser desconvidada. E sem a OEA, ninguém tem, porque o próprio Centro Carta, que tem muita reputação, por exemplo, eu mencionei aqui, em 2004, nós fizemos o referendo do revocatório. O Centro Carta tinha lá 17 pessoas, não tem condição de fazer uma coisa, dá lá uma opinião, olha e tal, mas não tem. Então, acabou. Então, se houvesse novas eleições, teria que ser com uma verificação importante, sólida, robusta, mas isso implicaria também o levantamento de sanções por parte do órgão. Mas isso é uma ideia que está aí, como surgem outras, tem outras. O presidente Petro já falou publicamente também, por exemplo, em garantias recíprocas. Eu acho que, aliás, se poderia até compor um quadro. Agora, não tem nada que o Brasil, enquanto o Brasil, esteja defendendo. Nós estamos promovendo o diálogo e vendo se do diálogo nasce alguma ideia. Às vezes é preciso pensar um pouco fora do quadrado, mas é o jeito para ver o que acontece.